e é isso aí gente bonita é vem trazer a mudinha aqui no mercado para comprar um café café vitamina né então pode ficar sem café né tem que ter o cafezinho quentinho sempre né depois já que estamos aqui no mercado a gente dá aquela voltinha lá no no centro para ver o movimento como é que tá né se tá tudo tranquilo se tá tudo bem a gente vai entrando por aqui opa é de primeira tem que ser de a primeira começa a passar um entra e um sai um sai um é só tiver uma vaga né se tiver uma vaga a gente tem uma vaga uma vaga uma vaga para nós pronto chegamos gente bonita no mercado depois a gente é top e nós limpamos de inchada agora de tarde as costas já baqueou a mão também mas é isso aí né vai chegando aqui para gastar os dois reais de novo e dois reais que rende graças a deus viu ó a alegria da mudinha mercado cheio e e e e e pronto gente bonita graça e paz a mudinha já já gastou é gente bonita e mercado fecha daqui a pouquinho aí o povo está vindo tudo correndo mas acho que A gente vai passar do horário aí, viu? Vai mesmo. Já são 19h30, né? Mas aí fecha ali o portão de entrar, mas o pessoal sai. É, gente bonita. Graças a Deus. Mais um dia aí sem... Sem chuva, né? É muito calor, né? E aí a gente tá... Dando graças a Deus. Que aí secou tudo de novo, né? E aí a gente... Aí o povo tá chegando. Agora, vamos dar só aquela voltinha básica ali pra ver como é que tá o movimento. E voltar pra casa. Vamos ver o movimento e voltar pra casa, gente bonita. Já compramos aquele café. Pra fazer aquele cafezinho quentinho. Porque o café é bom. O café é bom pra dormir. Eu fico com sono. Não tiro sono. Se eu tiver... Sem sono também. Não tiro sono. Então é isso. O café é bom. Como sempre. Eu vou... Da vida do povo. É, gente bonita. Aqui é o nosso centro do Pradim de Açúcar. E aí, ó. O povo veio. O povo veio. O povo tá gastando. Isso é bom demais. A presença do turista aqui é maravilhoso. Alegra a cidade. Enche a cidade. Traz din-din pra cidade. E aumenta as filas, né? Fila no banco. Fila na... É fila no banco. É fila na feira. É fila no caixa. É fila na praia. É fila no mercado. Mas é bom demais. Viu? Tá com fia. Ai, que único embusão aqui. Foi isso aí, ó. A gente vai entrar aqui. Aqui é o centrão, ó. Quem vai aqui no Beco das Garrafas. Quem vai pra Praça Redonda. Quem vai pra Praça da Matriz. Esse é o caminho aqui, ó. Avenida 2 de Julho. Quem vai pro centro. Quem vai pra Praça da Matriz. É tudo aqui. O caminho é esse. Daqui a pouco você já não tem mais nenhuma vaga. por aqui, né? Porque agora o povo tá... Tá chegando. Tá indo pra casa. Tá indo hospedar primeiro. Que bom, né? Muitos estiou esses três. Quer dizer, não choveu domingo. Aí já fez sol segunda, terça. Hoje é quarta-feira de sol. Tá um calorzão. Tá um calorzão. Como de manhã. Tá um calor quente. Só mesmo um cafezinho mesmo pra... Pra resfriar. Tá bom? E é isso aí, gente bonita. Deixando já um alô aí pro Rogério Rodrigues. Que eu não sei se vai conseguir vir pra cá, né? Que pode vir aqui pra nossa região. Não sei se vem. Já deixando um abraço aí pra André também, pra... Pra Vilma, que tá lá em São Paulo, cuidando do José. Um abraço aí também aí pro nosso... Já eu tô vídeo-drones também. Sempre fazendo um trabalho fantástico. Com as imagens de cima, né? Maravilha. E a gente tá aqui. Tentando aqui, né? Esperando a chuva secar. Acabar de secar. A história que é uma guia rebaixada ali. É uma guia rebaixada. E é isso aí, gente bonita. A gente... Hoje eu não vou... Aí, ó. Mineirinho daqui, ó. Mineirinho. Agência de turismo. Eita, Glória. É bom. É bom. Pior que não pode parar ali. O povo tá parando. Aquela ideia de não vou parar só pra descer. Vai fazer o quê, né? Já tá um aqui, ó. O outro aqui. Rapidinho, querida. É, aqui dá pra parar. Mas eu não vou parar aqui hoje não, gente. Por meio tempo eu vou pra casa. Casa. Eu vou pra casa. Sete e quarenta. A gente vai chegar em casa agora. A dona Sol vai fazer aquele cafezinho. Quentinho. Vamos embora ficar na rua. Acompanhado. Esse cafezinho com certeza. Ele pode virar acompanhado. É, o netinho bijuterias aí, ó. Tá ali do lado, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Do lado. A gente vai passando e vai... Aí, gente, bonito. O povo veio. Tá cheio de barraca. Cheio de carro aqui. Aí, ó. Cheio de carro. Isso é bom demais. Eita, que eu fico feliz. Eu não sou mecânico não, mas eu... Quer dizer, tô aposentado da mecânica, mas... Eu fico feliz, viu? É, gente bonita. É bom demais. As barraquinhas do lado de cá, lojinha do lado de lá. Quem gosta do comércio. Ontem eu vi uma moça falando assim. Eu gosto mesmo é de olhar lojinha. Falei, rapaz, isso que é... Acho que é todas as mulheres que são assim, né? Gostam de olhar lojinha. As mulheres gostam de olhar lojinhas. Ponto. Tá estacionado. Isso aí. Eu acho bonito. Isso, gente, bonito. E aí, vida que cega. Que coisa boa. Quem sabe, né? Alguém convida. Pastor, vem tomar um sorvete. E aí, a gente vem. Um açaí. Um açaí. Mas... Eu vou voltar pra casa. Vou estudar um pouquinho. Ainda tem culto sábado. Ah, gente bonita. Se você estiver aqui, estiver me acompanhando, olha, sábado. É, sábado. Dia 31 aqui. É costume nosso aqui da Igreja Batista fazer o culto, né? De virada. Chama culto da virada. Aí você tá convidado a participar conosco lá, viu? A gente vai começar às 22h30 e nós vamos até a meia-noite. Nós temos o costume de, exatamente na hora da virada, a gente estar de joelho orando, né? A Deus, agradecendo a Deus pelo que passou e pedindo também, né? Pelo ano que vai começar, tá bom? E você já está convidado a estar conosco aí nesse dia, tá bom? Dia 31 no sábado, às 22h30, tá bom? Venha participar conosco aí. Será muito, muito bem-vindo, tá? Depois você vai pra festa, curtir ali, né? Curtir, tirar, registrar memórias pra levar na mala quando retornar, tá bom? Já quero mais uma vez aí agradecer aí a Jô Martins que tá sempre aí conosco também, ligada, né? Em todos os momentos, tem a Raimunda Lopes, tem a Mara Sousa, o Pedro Zé Luiz Negão lá de Tabatã. É, tem o Miguel aí também, tem o... O moço da latinha aí, o Márcio da latinha, o Márcio Almeida. Uma galera gigante já nos acompanhando aí, graças a Deus, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, já agradecendo aí. E de novo eu lembro da Júlia, vovô, pede o pessoal lá no começo do vídeo. Ela pede fazer no começo do vídeo, só que eu não esqueço, né? Pra deixar o like, vovô. É, lembra aí o pessoal pra deixar o like aí. Ó, vovô, pede o pessoal pra inscrever no canal, pra crescer o canal, vovô. É, pede o pessoal pra deixar aí um comentário, compartilhar o link, tá bom, Júlia? Eu vou fazer, só que eu não lembro lá no começo, né? Eu não sei fazer aquele negócio de vinheta ainda. Então, é quase que artesanal mesmo, tá bom, gente bonita? Mas de novo aí, é muita gratidão e um feliz, feliz, feliz 2023 pra todos vocês, tá bom? E aproveitem bastante, levem memórias desse lugar bonito que é o nosso Pradaíso, tá bom, gente bonita? Fiquem com Deus.